E aí, tudo bom? Tudo joia? Cadê o povo que não chega? Oi gente, cheguei! Ainda bem que você chegou É um chique grita Sim, sim, mas tá faltando Gui, Paulo Devem estar chegando Nós marcamos aqui Pronto, agora você vai observar Em uma dessas janelas É, desses prédios aí, bem em frente à praça Isso, procura com calma Observa bem Você vai encontrar uma bailarina Chamada Alice Me lembro tanto de Israel Quando eu fui dançar em Israel E olha ali, aquela outra janela Tá vendo ali? É rosa É perto da Alice Agora eu quero que você feche os olhos Sim Use as mãos Feche bem os olhos Obrigado Obrigado Good night Começo o cinema Vamos sopar ali Vamos sopar pastores Vamos sopar Vamos lá. Às vezes é importante dar uma parada, refletir e ver que tudo valeu e está valendo a pena. Vamos ali até aquela esquina do Museu da Misericórdia. Acho que o Aguinaldo está lá. Posso seguir sem você? Se você for, eu vou. E se não estiver lá? E se eu não encontrar? Posso seguir? Mesmo assim eu irei com você. E quantas vezes, quantas vezes eu preciso ir? Filho, só vou mostrar aqui o meu trabalho, só me dou para ver. Esse daqui é o Mirimau da Capoeira, o Mirimau. Esse daqui é a pimenta da baiana da canadinha. E aí, é uma música. Olha que lindo. É uma música bonita. Vamos? Vamos? Música 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 O que é isso? O que é isso? Eu amo você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.